Quando ele está fazendo essa compra, ele vai pagar no não imóvel financiado, ele está pagando uma parcela, só uma entrada, que é o comum acontecer. Ele está pagando essa entrada, no ano da aquisição, ele informa o valor dessa entrada, mais as prestações pagas, esse é o valor que ele tem. No ano seguinte, todo ano, ele vai agregando ao valor do bem as prestações pagas durante o ano.